A gente quer, a gente faz, a gente vai fazendo mais, esse é o caminho de um futuro melhor. Avanços na educação, 6 centros de educação infantil, 12 escolas em reforma, mobiliário e biblioteca em mais 53. Os alunos ganharam fardamento, material escolar e vale livro. O IDEB cresceu e em dezembro a cidade ganha escola em tempo integral. É a Prefeitura de Maceió construindo um futuro melhor.